Eu sabia que você tinha tido uma filhinha, aquela história toda. Ela faleceu. Jogaram a cabeça dela no bolo de chocolate, no dia do aniversário dela. Gente, que história é essa? É verdade? De cabeça de quem? Não, minha filha. Ela tinha moleira. Sim. E aí, no dia do aniversário dela de nove anos, jogaram a cabeça dela. Jogaram a cabeça dela. Não era aquela brincadeirinha besta, sabe? Jogar ovo, jogar no bolo. Jogaram. Ela morreu afogada no bolo, entendeu? Gente! Não sei. Nossa, pesou o clima, né? Vamos mandar pros nossos repórteres que estão... Eu vou saber! Eu sou obrigada por saber. Nem vi negócio de enterro pra te dar suas pesas. Não deu um presente. Não deu nada. Nunca me deu um presente.